Oiê! Vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma resenha do Cleansing Balm da Shein, gente! Eu deixo ele na minha geladeirinha de skincare, vocês estão vendo? Vamos pegar ele para Emine! Gente, eu amo! Olha o tamanho! Eu comprei ele pra ganhar frete grátis, quando eu comprei a base, a base que vocês pediram, aí ele tava custando R$13,99, R$14,00! Aí eu falei assim, vou comprar pra testar. Aí aqui tá escrito Chiglan, um tubinho bem pequenininho, vem 10 gramas de produto. Eu não usei 3 vezes e é uma fofura! Dá vontade de tipo, abraçar, sabe? Aí fala assim, bálsamo de remoção de maquiagem. Ela tem duas versões, essa é a versão pequenininha de 10 gramas e tem a versão de 33 gramas, que custa R$30,90 e aí tem uma espatulazinha. Essa não tem. Aí eu uso uma espátula de ferro, sabe? Que tava aqui, tá lá, ó. Só não vou sair, senão a câmera vai desfocar. Aí eu uso e passo na pele. Ele remove muito bem a maquiagem, vou mostrar pra vocês aí. Não tem cheiro forte. É sensacional, gostoso de aplicar. Olha, a maquiagem vai derretendo em toda. Sempre eu deixo os olhos por último. Acho que eu vou precisar um pouquinho mais de produto. Eu gosto de pegar com a espátula porque também é um sujo produto. E também porque tem nojinho. Acho que contamina, não curto muito. Parece que eu esfrego forte, mas eu não esfrego forte não. Sempre gosto de fazer esse movimento aqui, ó, pra tirar a máscara dos cílios. Às vezes também tem alguns cleansing oils que eu uso, porque ele não arde os olhos. Mas aí se eu uso algum produto específico, arde. Mas aí é o produto que ardeu, não o cleansing oil. É por isso que eu faço vários e vários testes. Esse não arde os meus olhos. Como vocês sabem, eu gosto de fazer uma dupla limpeza. Aí como tá no final do dia, já vou tirar essa maquiagem no banho mesmo. Já tiro no banho e já passo meu sabonete, meu gel de limpeza já no banho. E aí depois eu volto pra quem vai ter um vácuo com vocês. Cheirinho bem gostoso. Parece pra vocês que eu me surpreendi positivamente com esses produtos da Shiglam. Não botava febre que eu ia gostar. Achava que não ia ter cor pro meu tom de pele na base. Eu comprei uma base também, uma base em balme. Eu acho que não saiu resenha aqui no canal. Ou já saiu, não sei. Se saiu, vai aparecer aqui embaixo pra vocês. Aqui na caixinha de informações vai ter um link. Se não saiu, daqui uns dias provavelmente vai sair essa resenha. E eu gostei bastante daquela base. É uma base em balme. Assim, achei que a cor funcionou. Ficou um pouquinho mais escura que o meu tom de pele. É super dividido em subtons de pele. Gostei bastante. Gostei bastante. Um preço bem bacana. Imagina, gente. Paguei R$13,99, sabe? Além de tudo, eu ganhei... Uma de vocês comentou. Ah, Maria, ainda de tudo você ganhou um tubinho pra você levar nas viagens. Exatamente. Amo coisas mini. Eu adorei, adorei. Valeu. Cada setavo dos meus R$13,99. Assim que acabar, eu vou comprar o grandão de R$30,90. Achei o preço muito bacana. Cleansing Balm é caro. E vocês sabem que eu uso e eu amo. Eu amo fazer essa dupla limpeza de tirar a maquiagem com produto à base de óleo. Seja o Cleansing Balm ou o Cleansing Óleo. E depois eu vou aplicar um sabonete. Amo, faço isso há anos e minha pele melhorou um monte. Quero comprar a versão maior. Se eu comprar, depois eu falo pra vocês lá no meu Instagram. Então aproveita, me segue por lá. E eu tava pronta pra arder os meus olhos, sabe? Não retirar minha maquiagem. Retirou minha maquiagem perfeitamente. Minha pele ficou limpinha. Não tem cheiro forte. Não ardeu. Perfeito. Eu amei. E você? Já testou algum produto da Shen e da Shiglan? Comenta aqui embaixo. Um beijo. E beijo vocês amanhã. Tchau. E aí